Tentandoages O que?! Queee! Ah, agora é morceguinho Desligou Desligou esse filho de uma Pilha descarregada Sabe o que a gente faz com uma pilha descarregada? É isso que a gente faz com uma pilha descarregada Lixo de merda, bosta Mas aí sabe o que acontece, galera? Sabe o que acontece? Aí dá ruim no jogo Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um save state Tem que abrir essa merda Tem que abrir um hack E aí eu tenho que dar um restore save Por quê? Porque é sacanagem com a minha pessoa, velho É sacanagem É foda isso aqui, velho É foda, mano Agora eu estou na Green Hill Ele está segurando uma faca ensanguentada Me ajude Peraí, peraí Como que ele está na Green Hill E mandou essa mensagem telecinética pra ele? Como? Como, viado? Como? É o WhatsApp do inferno no cacete Como assim, velho? Não faz sentido This doesn't make any sense, motherfucker Por que você nunca deixa as lives em 720p? Por que, Eric Coelho? Porque minha internet é uma bosta, meu querido Se vocês quiserem ver eu em uma apresentação de PowerPoint É só pedir pra deixar a live em 720p Opa, calma que ele vai sair Ele vai escapar da concha Ai, foda-se Olha o que eu fiz, velho Tá tudo bem Porque aqui, ó Não! Ai, caralho Eita Você aí? Como que eu faço? Legal Legal Tomei no cu Legal Legal Da hora Da hora demais Ai, meu Deus Time up? Vamos lá, então, ó Ah, meu Deus Morri, morri, morri Eu salvei na morte Ih, pá Ó as pedra Ah, tem que pegar Ué? Esses cocôs aqui é pra quem, então, velho? De decoração escrota? Foda-se, velho Por que faz isso, Matara? Por que você faz isso? Vai tomar no cu, velho Só esquiva pra ver Olha É o que? Que porra é essa? O que aconteceu? O que? O que? Realmente, nigga? Hã? Agora ele vem pra cima Aí ele taca as pedrinhas Aí eu venho e pego O... 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 O Mickey Ah, o Mickey Então, ele tá aí Firme e forte, velho O Mickey É o que eu sou japonês Já mostrou Já mostrou o pezão E tanto que até o Strunkstar Fundo, né? É, então Feito do vídeo O Strunkstar Fundo, inclusive, cara Tem que divulgar esse canal, velho Demais, cara Esse canal merece, mano Ele é muito foda Hummm O Mario está invadindo Eu não sei como eu consegui fazer essas bosta, velho Eu não sei como eu consegui fazer essas bosta Mano, eu juro por Deus Esse controle não tá obedecendo Eu tô pulando Ele não tá indo Ele tem um delay Ele tá me fodendo Com o relógio parado O que vai acontecer se chegar a 30 likes? Velho, tira a roupa aqui, mano Eu fico pelado aqui, mano Vai ser da hora de ver o vídeo Vocês gostaram? Eu amei Galera Ai, também disse Eu amo o Google Ficou um outro cara, né? Aqui eu vou Nossa, que bicho escroto, velho Eu quero saber Quem vai ser o último chefão? Ah, quem você acha? Quem você imagina? Eu acho que é um robô Doutor Curtindo Doutor Curtindo Ah, tá aqui Na verdade, eu tô jantando ainda Acredite Caralho, tá duas horas Como ele tá comendo o quê, velho? Três Burger King maroto? Aí, viado Vai ser enrola Mexe na boca Pontoezê Pontoezê Exelente Pontoezê 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 Exelente Caraca, quem não gosta dessa música, mano Eu não vou muito bom de tronco safado Opa, nossa, tá tudo escuro agora, mano Tá muito escuro essa poça Só tô vendo os olhinhos Olha os olhinhos, cara Olha os olhinhos, viado Essa é, parece desenho Ah, o pinto switch, viado Eu tenho que ativar lá pra Eu tenho que pegar isso e voltar lá pra trás Isso já Eu tenho que pegar o pinto switch Aí eu tenho que fazer, sabe o que? Eu tenho que taquei no buraco Aqui, ó Tem que pegar o pinto Pegar o pinto e vir com calma Aqui, ó Aí você faz isso aqui, ó Ó Não, eu tenho que ataca no buraco Pronto, taquei no buraco Pinto switch Passa aqui no cordão dele, o fuego Pula aqui no voo Aqui no telhado, o bugado Aí você vem aqui, ó E voltei no começo da fase Eu voltei mais do que devia, viado Uma tese, esse pé é o Pou É o Pau É o Pau O Mickey Tosco aqui Nossa, descobriu os endereços do Gabriel Toma cuidado, branquela Deve ser o Shrek É o Shrek, meu amante Não, galera Mas, tipo, descobri um endereço até aí, velho Mas a questão é que eu desconfio quem tenha sido, tá ligado? Mas se for mesmo o que eu tô pensando A parada já tá resolvida Então eu não tenho por que ficar tocando nessa tecla aí Já avisei que vai dar merda isso Vira uma catuaba no peito aqui, mano Eita, porra Mentira, eu não tenho catuaba Se eu tivesse, eu virava Parabéns, Mickey Tosco Você acaba de se tornar o moderador do canal Agora que a galera pistola, velho Olha a responsa do bicho, velho Olha a responsa desse puto, cara Ai, quero ver o Mickey Tosco comentar agora Ai, minha Comenta, comenta As tartarugas estavam sem olhos E esse código binário? Tá falando o quê? Alguém, se puder, traduz essa delícia aí que eu quero saber Os Kemur e Kivaldi O Facão tá vivo ainda, Gabs? Só eu O Facão? Cadê o Facão? O Facão Ele tá aqui, ó Cadê o Facão, viado? Tá aqui o Facão Tá aqui, ó É que eu não posso batê-lo ainda Eu não posso batê-lo Porque, ó Senão vão acordar pessoas em casa Acordar Mamãe Gabs Não pode acordar Mamãe Gabs Melhor coisa que a gente viu do Mickey e Tosco Foi o duelo de Mickey e Tosco Contra a fake do Mickey e Tosco Cara, o duelo de comentário, velho Mano, eu chorei tanto de rir lendo essa porra, velho Você não tem noção, Gabs Eu chorei muito de rir, velho, nessa merda, cara Tô sentindo o cheiro do segredinho aqui, hein Ó Sumiu Eita, viado Eita, porra Eita, porra Eita Nossa, descobri bug Ou não Isso é segredo mesmo Eita, porra Eu acho que eu pulei Mano, eu pulei a fase inteira, viado O Mickey e Tosco Quero que o Yudi se foda Eu quero a gostosa da Priscila Hahahaha Sonic.zcastle Castelo do Sony.ez Oi, gente Oi, lindo Felícia Quem você tá falando? É o Vitinho Morãozinho Vitinho Gameplays Bem-vindo, Vitinho Olá Comita também está aqui Comita? Ah, vocês acabaram, então A transação do acesso Terminaram de transar lá Terminaram de transar lá Mano, eu tava abrindo a live Caralho Ah, você vai abrir a live? Não, abrindo pra assistir E caralho Se tá me dando vida E cogumelo do sol É porque a parada vai dar merda Mano, ó Acelerando pra porra Eita, porra Eita, caralho Viado, tá muito rápido Isso, velho Nossa, mano Vira o caro do Mario Vira o caro do Sonic Oxi Que porra What the fuck What the fuck Que que ele tá atacando o ovo? Ele tá atacando frutas das mais diversas As mais variadas As mais variadas Ah é? Matei? MATEI 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 Olha lá, velho Olha o Luigi Satã Mojang é meu ovo Um salve pra você Mojang é meu ovo Mojang é meu ovo Que ideia Gabriel, qual se o youtuber favorito? Mateus X Dave Jones É o que? Ah, sabe Eu sempre desconfiei Eu sempre desconfiei Cara Contrabando Contrabando de Burger King Viado O Hashiro pegou 4 Whoppers O Puma Você pegou quantos, Puma? 4 Foi 4 4 também Eu fui o único que pegou 2 lanches E tipo um combozinho, tá ligado? E fiquei suave Mas não, mano 4 fuck 8 lanches Viado Os caras até ficaram assustados E não tava com um sistema de cartão nessa bosta É Gank do contrabando de Burger King Mano, se ele não lembrar disso aí, véi Não, não, isso aí Pedro Henrique, Pedro Ribeiro, Jussi Gomes, Leonardo Luiz, Fernando Augusto Obrigado pelas inscrições Tamo junto Gank do contrabando de Burger King E aí, galera É do Crash Bandicoot Brasil? Ah, eu spamei muito Eu não consigo mandar mais Peguei o X e o Tchau Yoshi Adeus Yoshi Sejam todos muito bem-vindos, galera Você mora perfeito